Se o primeiro top 6 aqui do canal foi sobre a carreira de Jorge Sampierre, o maior meio médio da história do MMA, agora eu dou prosseguimento ao quadro para falar sobre os 6 maiores invictos do esporte atualmente. E o meu filtro é muito simples, para entrar na lista você precisa ter tido pelo menos uma vitória em um dos maiores eventos de MMA do mundo. Eu sei que tem caras com cartéis extensos no leste europeu, ou até lutando em eventos menores, mas aí fica difícil atestar a qualidade dos adversários. Muitos estreantes, caras com cartéis negativos e cartéis montados também por empresários que querem já vender os seus atletas a peso de ouro. Então, para estar nessa lista, você precisa ter comprovado o seu valor num grande campo de batalha. Vamos então a essa lista, espero que vocês gostem. Número 6, AJ, o mercenário Mackie. Filho de peixe, peixinho é. Antônio Júnior Mackie, como vocês podem supor, é filho do Antônio Mackie, um verdadeiro funcionário do MMA, e só se aposentou com 44 anos em 2015. O pai fez 37 lutas profissionais, passou por grandes eventos como Dream, World Series of Fighting e EFL, e depois virou treinador. Trabalhou, inclusive, com Quinton Rampey Jackson por muitos anos. Seu maior pupilo, no entanto, é o filhão, que treina desde o berço e estreou no MMA Amador com apenas 17 anos. Hoje, AJ tem 24 e todas as suas 14 vitórias foram dentro do Bellator. Ele já é o desafiante número 1 da categoria até 66kg, e só não enfrentará o campeão, Patrício Pitbull, na próxima rodada, porque Scott Coker bolou aí um GP dos penas. O presidente, aliás, teve o cuidado de botar os favoritos, AJ e Pitbull, em chaves separadas, para, quem sabe, fazerem uma grande final. Para esse mesmo torneio, está escalado o húngaro Adam Borics, 13x0, que apagou o popular Aaron Pico na última rodada. Número 5, Ivan Styrkov. O Hulk do Ural, sendo Ural uma região a oeste da Sibéria na Rússia, é uma besta de 1,83m de altura e 110kg. Para quem não lembra, o peso pesado de 30 anos foi contratado pelo UFC em março de 2019, mas nem estreou. Em teste que a usada classificou como anormal, Ivan foi flagrado com um pouco de sangue em seu esteroide, e tecnicamente estaria suspenso até 2021. Como o UFC o liberou do contrato, o evento japonês Rising virou o novo lar. Ele estreou por lá com vitória, e o cartel agora é 16x0. Vale notar que ele já bateu os brasileiros Fábio Maldonado, Thiago Silva, Antônio Pezão, e empatou com Jerônimo Mondragon. Por ter ignorado a suspensão da usada, sua chance de pintar no UFC de novo no futuro é zero. Número 4, Israel Adesanya. Campeão interino dos médios, o nigeriano radicado na Nova Zelândia, terá a chance de conquistar o cinturão linear e manter a invencibilidade no dia 5 de outubro, contra o australiano Robert Whittaker. Adesanya é um dos strikers mais condecorados em atividade no MMA, 81 lutas profissionais de kickboxing e 74 vitórias na modalidade. Ele é ex-campeão de GP do Glory, maior evento de trocação do mundo, e para chegar ao topo da categoria até 84kg do Ultimate, precisou passar pelos ranqueados Brad Tavares, Derek Bronson, Anderson Silva e Kelvin Gaston. 17-0 com esse nível de competição é para poucos. Número 3, Alexei Kunchenko. Wolverine, craque no Muay Thai e ex-campeão até 77kg do evento russo M1 Global, chegou ao UFC já 18-0, com 13 vitórias por nocaute e com 34 anos. Em 2018, ele passou tranquilamente pelos veteranos Thiago Pitbull e Yushin Okami, mas também não empolgou, foram duas vitórias por decisão. Nesse sábado, ele bota mais de 6 anos de invencibilidade em jogo no UFC Uruguai, contra o brasileiro campeão mundial de jiu-jitsu Gilbert Burns, o durinho, que está subindo de categoria. A luta agarrada, na teoria, é o ponto fraco. Vamos ver, então, como ele se sai contra o grappler brasileiro. Número 2, Yaroslav Amosov. Apelidado de Dínamo, ucraniano, estreou no MMA com apenas 18 anos e fez, em média, 3 lutas por ano em eventos menores, no leste europeu, nos 7 anos seguintes. Ou seja, hoje, com apenas 25, ele ostenta o cartel perfeito 21-0. Foi contratado pelo Bellator em 2018 e, de lá pra cá, já despachou os veteranos Gerald Harris e Eric Silva, o popular tigre brasileiro. Seu próximo compromisso é contra outro adversário rodado, David Rickles, o homem das cavernas. Ele tem o background no combate sambô, goza de 1,93m de alcance e, pra muitos, já é candidatíssimo a campeão do mundo até 77kg já no curto-médio prazo. A Mosov é completo, excelente em pé e melhor ainda no wrestling. E número 1, como vocês podiam supor, Habib Nurmagomedov. Nessa lista, a águia simplesmente sobra. Além de ser o único aqui ostentando um cinturão linear e ter o maior cartel, 27-0, o nível de competição enfrentado também está muito acima dos seus pares. Suas últimas 11 vitórias foram dentro do maior evento de MMA do mundo, sendo 5 delas contra tops da categoria mais populosa do UFC. Habib arrisca tudo no dia 7 de setembro, quando defende o cinturão dos leves pela segunda vez contra Dustin Poirier. Caso vença o diamante, o trator russo ficará a uma vitória de se tornar o maior campeão da história da categoria no Ultimate. Nada mal para um já multimilionário da gestanês de apenas 30 anos. Para fechar, vamos agora a algumas menções honrosas, começando por John Jones. A única derrota do campeão meio pesado do UFC é por desclassificação para Matt Hamill, lá atrás, em 2009. Dana White, presidente da empresa, já disse que tentará mudar legalmente o resultado dessa luta para um no contest, junto à Comissão Atlética de Nevada. Se isso acontecer, Jones seria 25-0 no MMA e ocuparia a segunda posição na lista. Para entender o caso, é só clicar no link aqui em cima, porque já fiz um vídeo sobre. No UFC, entre os ranqueados, os top 15, há 6 invictos, 3 homens e 3 mulheres. Primeiro, o wrestler campeão da primeira divisão da NCAA e 13-0 no MMA, Gregor Gillespie, 12º da categoria, até 70 quilos. Tem também Paulo Costa, 12-0 e 7º da categoria, até 84 quilos. Borrachinha foi eliminada do reality show Tuf Brasil com derrota para Márcio Lioto. Mas essa luta não é considerada profissional. No UFC 243, ele tentará parar o soldado de Deus, Yo-Yo Romero. Já o meio pesado Dominique Reis, 11-0, pode garantir a chance de enfrentar a John Jones se vencer o ex-campeão dos médios, Chris Weidman, em outubro. Entre as moças, Kathleen Fenômeno Vieira, 10-0, está muito próxima da campeã peso galo Amanda Nunes. Já a wrestler Tatiana Soares, 8-0, também deve ameaçar em breve o reinado de Jéssica Batistaca no peso palha. E Mace, o futuro barber de apenas 21 anos, 7-0, cresce nessa mesma categoria, até 52 quilos. E se no UFC temos um campeão linear e um interino invictos, no Bellator há dois campeões que nunca perderam. Falo do campeão dos médios, Rafael Lovato, americano campeão mundial de Jiu-Jitsu, que superou recentemente o veterano Ghegar Moussassi em decisão majoritária. Agora ele é 10-0 no MMA, o exato mesmo cartel da Havaiana e Lima Leigh McFarlane, campeão da categoria feminina até 57 quilos, que já conta com três defesas de cinturão. Vale citar também o wrestler Cole Conrad, campeão da primeira divisão da NCAA e primeiro campeão peso pesado da história do Bellator em 2010. Ele estava 9-0 até se aposentar para trabalhar em tempo integral no mercado financeiro americano. Saindo um pouco do ocidente, o campeão dos meio médios, que é a categoria até 79 quilos do Brave Combat Federation, também só teve o braço levantado. É o russo radicado na França, Abdul Abdurakimov. Ele é 10-0, tem apenas 24 anos e mudou o apelido recentemente. Era sinistro em bom carioquês, dado por brasileiros, uma vez que ele treina na Academia de La Riva em Nantes, na França, mas agora é o conquistador. Há também os que deixaram essa lista recentemente. Se o Top 6 Invictus fosse ao ar até o dia 15 de fevereiro de 2019, Vitaly Minakov ainda estaria nele. O peso pesado russo perdeu a invencibilidade em 21 lutas para pasmem. Shake Congo, no Belator 216, após atuação desastrosa. Já em 23 de março, o peso mosca brasileiro Davidson Figueiredo, Deus da Guerra, caiu diante do compatriota Jussie Formiga e hoje está 16-1. Teve também o caso do Ben Askren, 19-0, seria o quarto da lista, até engolir a joelhada do capiroto de Jorge Masvidal. Como vocês puderam notar, o Top 6 dá um trabalho extra de pesquisa, roteiro, edição. Vocês gostaram desse produto? Acha que vale a pena manter ele vivo? Se o feedback for positivo, eu faço aí pelo menos um por mês. Conto com os comentários de vocês aqui embaixo. Se inscrevam no canal, quem ainda não se inscreveu, dá o joinha, o like, bota o sininho, todo aquele processo que vocês já estão carecas de conhecer. Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima.